Uau! Pessoal, sabe quem vai? Vai fazer mais de uma cientista, o Luca, então vamos lá. Eu tô aqui, o Woody vai nos ajudar hoje. Ah, vai o Woody! Hoje vai fazer o 1, o 13, o 7 e o 14. Tá bom, como que começa, cientista maluco? Começa com o 14. Vamos colocar. Deita, Thor. Não aconteceu nada. Então vamos colocar o 1. Cuidado. Ah, vai ter um balcão. Ficou, ficou, cientista maluco. Vai, André, vamos mexer. Mexe, mexe, mexe. Fez mal lá. Woody vai mexer aqui. Vamos, Woody, mexe. Tá mexendo aqui? Tá, obrigado. Woody, tchau, fica lá agora. Quem quer o cuidado dessa trufa? Eu, eu não. Você tem uma trufa lá, hein? É, mas ela derreteu. E agora? Ela comeu, ela que pediu pra eu comprar. Quero? Não, não quero. É o pai que eu tô perguntando. Quero. Vamos lá. Vai. Vamos pegar este. Não, não, você não vai colocar as outras experiências lá que você conseguiu. Agora vamos colocar... Tem as clarinhas, que é legal quando a clarinha faz alguma coisa com outra clarinha. Vamos colocar este. Vamos. Tá caindo coisinhas aqui. Vamos colocar mais. É, mas este daí, Alô... Tem que falar pra fechar os vidros lá ainda. Só tem... Ó, enquanto esses dois não estão. Vamos... Esse aqui. Não. Esse não. Colocar... Ai, eu não sei qual... Vou colocar... É... Espera. Ai. Qual você vai colocar agora? Vou colocar... Colocar com 14. Ah, 14 não. Não sei nada. Vamos ver. Vamos colocar 6. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocando, vamos ter colocando. Não aconteceu nada. Não. Tá ca neblina, se você vier assim, ó. Ó, pessoal. Ah. Ó, mostra aqui, pai. Tá neblinando. Olha lá, pessoal. Agora vamos mexer. Mexer, mexer, mexer. Ô, vem cá. Tá bom. Vamos, 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 vamos. Vou pegar. Vou colocar mais dessa agora. Vamos colocar aqui. Vamos mexer. Mexer, mexer, mexer. Mexer, 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 mexer. Mexer. Ready? Oi!